Oi pessoal, tudo bem? Eu vou vlogar meu final de semana e já são 4h45 de sábado Na verdade agora foi mais agitado porque eu tava gravando um vídeo pro Dia dos Pais Enfim, vai ao ar ainda hoje, no sábado E hoje é aniversário da minha sogra também, então daqui a pouco a gente vai pra lá, pra casa dos jovens Enfim, eu vou mostrar pra vocês, amanhã é o Dia dos Pais, vocês vão ver Esse aqui é o saquinho com a blusa, quem viu o vlog de sexta na... É o Jorge e o Jorge, eu tô falando Quem viu o vlog e viu a saga que foi pra gente tirar essas fotos pra blusa do Dia dos Pais Enfim, amanhã vocês vão ver o meu pai, ele chega a blusa E isso, eu espero que vocês gostem do vlog e vão ignorando o Jorge xingando Porque o Flamengo tomou um gol Ai, ele tá... Tô sentindo que vai sair o voo agora, vai Vem, vem Lá em cima, tem que tocar rápido a bola Isso, fãs Oi, pessoal Eu esqueci de gravar, mas a gente já chegou na casa do Jorge Viemos comprar, ela quer comer seu cuscuz Levanta, estende o braço assim pra mim, estende mais Se você chegar perto não vai dar certo, ela tá comendo meu cuscuz A gente já chegou no Jorge, fomos na padaria comprar esse tio Aproveitamos pra eu trazer a magrelinha Tão bonitinha que eu andar, não pode andar no chão Só que é impossível de segurar ela com essa carro É impossível de segurar ela, então tchau Apertão aí, Laura Você comeu pizza, agora vamos jogar uma cartinha, né? Já é um dominó Olha, a gata e a cachorra tão se pegando aqui Parou Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Aê, sol Oi pessoal, tudo bem? Já é domingo, horário do almoço E a gente vê o almoçado com o meu pai E a gente vê o que vai fazer depois A gente filmou ele vendo o vídeo de ontem Depois eu mostro pra vocês A gente se parece principalmente também na hora de literar alguma coisa Assim como você é loja da bola, no seu trabalho, na minha escola A gente tem ensino comum E é isso, eu gostaria de ser um presente dos pais E é isso É isso, gente, essa foi a dica, eu espero que vocês... Eu falei treta sem moça Estou brincando, pai, espero que você tenha gostado desse presente É o meu poder de sota, depois Beijo, tchau Feliz ano de fãs Eeeeeee Eeeee E aí 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 A gente vai pra onde agora a boliche extrai Uuuuuh Estamos no shopping, demos mó sorte que tá vazio o boliche A gente vai trocar de roupa porque a gente veio desistir Vou botar... Tá A gente vai no banheiro, eu vou... Eu trouxe uma leg, vou botar no buchinho mesmo, foda-se E a Mariana vai botar um buchinho longo É nóis, que é nóis Já chegamos e já estamos jogando, ó A gente é meio ruim sem caneleta Gente, não tá dando pra mim não Aqui Veio A gente vai ter um jovemド Tchau, agora eu tenho que desligar o celular. Relaxinho, já vai começar a sensação. Já tirei a maquiagem e aí agora, tipo, a gente já cor muito hoje. A gente tá pensando em entrar na dieta de novo amanhã, né? Porque não fez efeito nenhum antes, porque a gente levou na bagunça. Mas aí, enfim, tô falando só pra mostrar o que a gente comprou hoje. Não tô prescrevendo nada pra ninguém. Vale sempre ressaltar. Mas só pra mostrar pra vocês que eu vou testar, tem um chazinho aqui pra fazer que diz que elimina a água do corpo. Porque aqui em casa a gente tem a tendência a reter bastante água. Óleo de coco que eu vou testar pra fazer hidratação. De repente usar na cozinha também, substituindo o óleo de soja. E essa cápsula aqui de Goji Berry, que não é a fruta, mas é a fruta em pó pra gente testar. Tinha lá a frutinha, mas esse aqui tava valendo mais a pena. Aí, enfim, qualquer coisa eu conto mais pra vocês. Aqui, ó, a gente fez esse mousepad com a foto dos arcos. A gente tá aqui. E a gente deu uma blusa, mais uma blusa, outra, o mousepad com a nossa foto. Nossa, ele é macio, né? Gostozinho. Aqui a blusa, como ficou. Nossa foto lá na pira. Hashtag Papai Olímpico. Gostou? Gostei. Gostou? Que bonitinho. Oi, pessoal. Hoje já é segunda-feira. Ontem eu não terminei o vlog. E eu tô fazendo o vlog do final de semana, mas tirando a sexta e colocando segunda, porque sexta não fez muita coisa. E hoje eu tô indo pro Parque Madureira, que vai ter show da Imperatriz lá. E, enfim, gravei essa maquiagenzinha de ocasiões, indo pro parque pra vocês. E dizer que ontem eu acabei não filmando muito, assim, explicando as coisas. Fiz só tapes, assim, vai ser um vlog diferente. Não vai ter tanta explicação como normalmente eu faço. Tô deixando pra fazer isso agora. Enfim, vou filmar também um pouquinho lá no Parque Madureira. Depois vou chegar em casa e vou editar. Já editei boa parte do vlog de sábado e domingo. E aí, na verdade, vai ficar faltando só os tapes de agora. E é isso aí. E o vlog vai chegar um pouquinho tarde hoje, porque eu vou botar o vlog na segunda mesmo. Então não vai ser exatamente às oito horas, me perdoem. Mas é isso aí. Fiquem com mais alguns flashes do dia de hoje. Vou encontrar o Jean de lá. Vou com a minha irmã e com o Iago, meu cunhado. Depois minha irmã mais velha e minha mãe vão. Só pro show. Eu tô indo mais cedo pra poder andar de bicicleta, dar uma curtida lá. Enfim, já tô com a mesma blusa da Imperatriz. Eu coloquei essa de novo, porque ela é bem fresquinha, sabe? E lá bate bastante sol. Enfim, é isso. Espero que vocês estejam gostando desse vlog. Vou filmar mais uns trechinhos pra vocês. E é isso aí. A gente já chegou aqui no parque. O Jorge tá caçando Pokémon a beça, né? Mostra aí, mano. Quanto é o óculos? Clamor que fez a parede. Hoje a gente tá temperatriz em seis horas. A gente vai andar um pouquinho de bicicleta. Vai ficar cheio um pouquinho. E é isso aí. Só que tá ventando a beça. Tô de óculos por causa da poeira nos olhos. Tô de óculos por causa da beça. Minha bike. Deu uma parada aqui, né? Vamos comer pipoquinha. O Jorge não sabe andar de bicicleta. Depois a gente vai alugar aquela de duas pessoas pra ele poder ficar um pouquinho comigo andando. Bom... Aí, por isso, não tá eu andando e ele caçando Pokémon andando. Eu andando de bicicleta. Só que tá ventando muito. A gente vai comer um pouquinho e depois eu vou andar mais. Porque é bem legal. Você paga cinco reais por 24 horas. Você pode ter um plano mensal também, que é dez reais por mês. Aí você pega a hora que você quer. Tá chovendo, hein? Tchau. Tchau. Oba. Tira foto agora. Ah, porra. Vai, mole. Vai, manda pra mim aí. Manda pra mim aí. Manda pra gravar isso. Gente, um amigo que a pessoa não sabe andar de bicicleta. Agora vai voltar lá pra ter uma bicicleta no Jorge. A gente não saiu durante meia hora. E a gente tá encontrando um monte de gente. Já tem interatriz. A gente vai andando de bicicleta até oi, tudo bom, oi, tudo bom? Já está no banheiro aí, perdidinho. Tô adorando. A minha do Itaú podia ficar 24 horas com ela. Só cinco reais a mês. A gente tá comprando de volta aqui mais vezes. Ai, a gente tá adorando. Pera esse vento, né? Mas também é melhor do que tiver aquele sol no portão. Já demoramos a bicicleta. Terminamos com a pipoquinha. E esperar o show da empírica de começar. O que você tá fazendo? Dou um pouquinho. Mostrei pro pessoal. Pera aí. Deixa eu focar. Pera aí, não. Não precisa. Você capturou quantos hoje? Quarenta. Quarenta só aqui? Ai, gente. Vem pro Parque Madureira. Já estou em casa. Não vi um pedaço de como se eu chovei. Eu e o Jorge vamos pro shopping. Que tem um shopping bem do lado do parque. Ai, quando deu uma melhorada, a gente voltou. Já tinha acabado. Enfim, já tô aqui em casa. O vlog já tá bem grandinho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Enfim, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.